Bom dia meus amigos, hoje a gente vai começar a vídeo aula para aprender a utilizar o rinoceros pensando em construir este objeto aqui na máquina de corte laser. Para que isso aconteça a gente vai modelar em 3D o rinoceros, depois a gente vai extrair as curvas, as linhas necessárias para que a máquina de corte laser entenda e consiga construir esse objeto. Esse objeto é composto de um perfil, esse perfil ele vai receber a foto de vocês que vocês já mandaram em escala 1 para 10 que vocês já tiraram, nós vamos recortar a foto usando rinoceros para construir essa linha para obter esse perfil e na sequência a gente vai também aprender a desenhar esta caixa com esses respectivos encaixas para que a gente possa ter isso aqui. Vai ter um nome gravado de vocês escrito escala 1 para 10, ok? Então para que isso aconteça vamos lá, vamos começar aqui o software. Eu vou abrir o software rinoceros, o rinoceros a versão que eu estou utilizando é o número 5, mas os comandos que nós vamos utilizar eles servem para todos os versões do rinoceros, tá bom? Quando abrimos o rinoceros aparece uma mensagem explicando que a gente poderia abrir um arquivo já existente. A gente vai começar do início então é um arquivo novo, nós não precisamos usar essa função, vou fechar aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou apresentar, antes de falar sobre o rinoceros, eu vou mostrar onde a gente vai chegar, que é o nosso modelado 3D, então vem aqui em arquivo, file, a minha versão está em inglês, alguns de vocês pode ser que você esteja a versão em português, existe a posição que está a frase em inglês e a mesma que está em português, então eventualmente se você não souber o que significa 1, procura contar quantos menus aqui que você vai chegar naquilo que a gente precisa. Então eu vou abrir um arquivo, open, o arquivo que eu vou trabalhar chama perfil acrílico e eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai modelar, nós vamos modelar esse objeto que é aquilo que eu mostrei para vocês, aqui o nosso bonequinho acrílico, é uma base de 90 milímetros por 90 milímetros, o quadrado portanto, uma altura de 34.2 eu explico mais tarde porque tem esse valor quebrado, e aqui está o bonequinho que vocês vão fazer a partir da foto de vocês, tá bom? Então é isso onde a gente vai chegar, o exercício, a partir disso a gente vai obter as curvas para o corte laser, que é isso aqui que são as curvas necessárias para poder a máquina poder entender então essas, quando eu falo curvas, são essas linhas né, essas linhas estão no plano veja que está no plano aqui ó, eu estou mexendo que elas estão no plano, assim como a máquina corte laser a máquina corte laser é um equipamento bidimensional, ele trabalha nas coordenadas x e y, como uma impressora ela não é bidimensional, então ela corta a pena, ela vai cortar ou gravar, o que está em azul é uma gravação o que está em vermelho será um corte que será feito na chapa de acrílico com essa informação, a gente vai exportar esse arquivo, vai selecionar todo ele vai exportar com uma extensão que a gente vai falar daqui a pouco, que é a DXF para que a máquina de corte laser entenda essas linhas e a máquina execute o movimento de corte, tá bom? então agora vamos começar com o rinocentos para isso eu vou vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo o que tem aqui não tem nada nesse software, está tudo, essa versão está, esse arquivo está todo vazio uma folha em branco, vou renomear, vou dar um outro nome bom, começa por aqui eu abri e vou save as, eu vou modificar o nome né, vou salvar como eu tenho aqui uma pasta que eu chamo de cadê? vou salvar aqui mesmo eu vou chamar isso aqui de aula 1 ou melhor, vídeo aula 1 porque aí eu sei que é relacionado a nossa vídeo aula 1 0 1 é relacionado ao nosso exercício, ok? ok bom, quando nós abrimos o rinocentos é... sempre vai existir uma... isso é uma coisa que não é uma regra de função necessária para funcionar o rinocentos mas assim como você quando senta no banco do carro você se ajusta numa bicicleta que você ajusta a altura o carro você inspira retrovisor, a posição do volante são personalizações, customizações que não impedem que você utilize o equipamento no entanto, fica mais agradável, mais confortável os softwares tem essa possibilidade de customização isso é comum, você poder mexer as barras, mudar a escala, mudar a cor eu tenho o meu jeito eu vou fazer... daqui a pouco eu mostro para vocês o que eu faço e cada um vai desenvolver uma customização vou apresentar o programa primeiro aqui para vocês o rinocentos é um software de modelagem 3D que tem muitos dos comandos semelhantes ao AutoCAD para quem já conhece o software AutoCAD vai ter muita familiaridade com os comandos comando linha, comando círculo, comando trim mirror, que é o espelho tantos outros que são muito... são os mesmos inclusive a mesma forma de inserir as informações como assim inserir as informações? para conversar com o software, nós temos vários recursos um recurso, aqui em cima, no canto superior tem a palavra command essa aqui é uma linha de comando que eu posso escrever um comando vou escrever um comando, por exemplo, line que é linha quando surge, já aparecem as opções relacionadas a line inclusive o próprio line e aí vai acontecer alguma coisa que eu vou explicar daqui a pouco mas eu já tenho um comando eu posso então digitar esse comando se eu sei de cabeça, eu digito podemos também usar o mesmo comando line aqui ele também existe aqui na forma de ícone e também existe no menu superior quando a gente entra aqui em curvas vai aparecer line é o mesmo comando ou seja, você pode se relacionar com o software de três formas possíveis e a quarta possível é você conhecer os atalhos usando combinação de teclas Ctrl, Alt, Del Del não, né? Ctrl, Alt, Del se apaga o software mas você combina eu não vou falar sobre os atalhos porque já é um software novo se a gente for lembrar decorar atalho, né? mas percebam vocês vão descobrindo quem vai utilizando vai descobrindo os atalhos sendo que alguns são repetidos até em outros softwares então eu vou ficar focado aqui naquilo que ele está muito explícito para nós aqui muito bem eu vou... uma outra coisa importante Rhinoceros ele trabalha em sistemas de medidas inglesas em milímetros que é o que nós vamos utilizar em centímetros em quilômetro, metro você pode estabelecer a unidade que você achar melhor o que eu recomendo o que seja bem interessante de aprender a trabalhar é em milímetros unidades em milímetros porque as máquinas de corte-lase em impressora 3D as máquinas CNC de usinagem sistemas automatizados são projetados para trabalhar em milímetros não que esteja errado você desenhar uma peça em centímetros sem nenhum problema a maior escala de medida é que para acontecer uma comunicação mais rápida em milímetros facilita inclusive na nossa área de desenvolvimento de produto de objetos as dimensões quanto mais precisas melhor a qualidade do seu produto então se eu falar para vocês mil milímetros nós estamos falando em um metro então 90 milímetros são 9 centímetros então o meu discurso sempre vai ser em milímetros para acompanhar a linha de raciocínio do rinoceros tá bom? outra coisa importante rinoceros trabalha sistemas cartesianos sistema cartesiano que é o sistema que trabalha com planos ortogonais 90 graus entre si sendo que você tem o plano XY formando um plano XYZ tridimensional é dessa forma que a gente localiza as informações no software então se eu quero fazer um quadrado de 10 por 10 milímetros e quero começar a desenhar eu posso falar que ele começa no ponto 0,0,0 0,X 0,Y 0,Z depois eu vou para 10,X 0,0,0,Y 0,0,Z foi para a direita no X e assim consequentemente então a gente vai fazer isso na prática que é melhor então a máquina trabalha para os sistemas cartesianos coordenadas XYZ sendo que o primeiro valor sempre é o número X é o valor de X outra questão que é só para a gente lembrar aqui na conversa vamos começar que eu acho a melhor coisa a forma de mexer quando a gente abre um desenho com lápis ou uma caneta, eu abro um papel me posiciono onde eu quero desenhar, eventualmente eu estou fazendo um desenho com a mão e eu preciso virar o papel, ou preciso me afastar minha vista, ou minha caneta vai mudar de um lado para o outro essa movimentação acontece também nos softwares de desenho, seja o Rhinoceros AutoCAD, Maya SketchUp, sempre você tem essa possibilidade de mexer a imagem em relação a você que está trabalhando qual é o recurso para isso eu vou clicar nesse botão superior aqui, Top deixa eu clicar duas vezes eu vou ter acesso a quatro pontos de vista sobre a mesma coisa como assim? A Cifundo Cinza é o meu papel aqui no canto sempre ao canto da vista além de ter escrito aqui Top vista de topo, vista superior aqui no canto esquerdo mostra qual plano nós estamos trabalhando aqui nesse plano XY X é vermelho, Y é verde quando eu venho para cá eu estou na vista de frente Fronts vista de frente de objeto então se eu falar nosso bonequinho aqui vista de topo seria por aqui vista de frente vou colocar aí o bonequinho vista de frente tudo bem então novamente a orientação acontece aqui aí o plano é Z X a perspectiva é uma ferramenta poderosíssima porque ela dá para a gente três dimensões como se eu estivesse olhando aqui vocês estão vendo essa escala augura você consegue ver pela câmera as três dimensões desse objeto a mesma coisa acontece na vista em perspectiva e aqui a vista lateral vistas não alteram se eu mexer a aproximação da vista na perspectiva ou do topo o objeto continuando ele está muito bem outra coisa então como é que eu estou mexendo essa aproximação de tela aqui pelo mouse aquela esferinha o disquinho de rotação do mouse eu estou usando para aproximar e para trazer a tela outra coisa possível é com o botão esquerdo do mouse eu clico na função panorâmica pan view quando eu clico aparece uma mãozinha se eu estiver sobre o retângulo da vista de topo e clicar eu consigo arrastar a folha para o lado eu clico de novo certo? se eu for fazer isso várias vezes eu não preciso ir voltar toda hora para o pan eu posso fazer uma vez quando eu for fazer de novo se eu clicar o direito do mouse a função volta a função que estava a ferramenta que eu estava utilizando então isso para qualquer função do rinocentos você sempre você seleciona alguma coisa uma ferramenta seja um desenho seja uma visualização vou pegar uma mãozinha aqui se eu quiser aplicar nessa vista eu não preciso ir até lá em cima para chamar de novo eu chamo a direita do mouse ela chama a última operação trabalhada se você por acaso esquecer você pode ir lá de novo e pegar não tem nenhum problema isso aqui é só para você ganhar tempo de deslocamento de mão de mouse até aqui não desenhamos nada estamos apenas mexendo na tela de visualização outras coisas possíveis ao lado da mãozinha existe o rotate view você vai mexer o plano o papel em relação a sua vista ou seja o desenho continua em cima do papel não muda nada é só a vista que muda se nós mexermos o rotate view eu vou clicar em rotates na vista de topo vai dar um problema vai ser comum vai acontecer muito com vocês logo no início você vai querer visualizar a tela e sem querer você clica na vista de topo com este símbolo eu vou correr está vendo que eu estou torcendo o topo só que aí já não é mais topo virou uma perspectiva quando acontecer isso não se apavore você vai para a vista de topo clica na setinha e vai organizar novamente para a vista de topo como é que faz isso? aqui na função set view acerte a vista e aí nós vamos colocar topo se é o que você quer mexer e ela volta como estava pode acontecer a mesma coisa se eu clicar rotate view na vista de fronte também sem querer você mexe eu mesmo estou mexendo aqui volto e meio eu torço ou querendo até você pode visualizar em perspectiva na vista de fronte só que aí você vai desenhando vai ficando esquisito você não sabe por que porque ele está em perspectiva na vista teoricamente de frente não que o desenho esteja errado mas ele está visualmente deformado então você clica novamente e corrigir nesse caso a gente vai set view topo desculpa topo não vou repetir pode repetir pode mas eu errei era fronte set view fronte muito bem aqui é uma coisa que a gente pode mudar toda hora porque aqui a vista lateral veja right vista lateral do objeto vista right side vista direita left side vista esquerda você pode mudar então se eu clicar novamente set view eu tenho outras opções também a de topo que já conhece a vista por baixo se você quiser olhar por baixo não por cima mas sempre por baixo o objeto eu vou colocar posso colocar left aí você tem sempre três dimensões então a visualização ela é bem flexível você pode inclusive alterar colocar aqui colocar perspectiva e lá colocar de topo sem problema algum uma questão isso vai ser parte daquelas coisas de customização de repente a pessoa fica mais à vontade de trabalhar de um jeito ou de outro o fato é que isso são técnicas de visualização com o tempo vai criando um perfil de padrão um padrão sobre como você trabalha sobre isso eu costumo trabalhar nessa configuração não há regra nenhuma outra coisa importante você pode nessas quatro telas se eu clicar aqui no meio a gente pode alterar a proporção da tela a vista lateral esquerda por exemplo está maior que as outras então eu procuro deixar no meio e a que eu mais utilizo deixo a situação no meio como eu falei o mais utilizo não é exatamente a melhor que aí eu estabeleci um conforto aqui se eu clicar em perspectiva duas vezes fica apenas a vista perspectiva aí eu posso pegar a minha rotate aí sim na perspectiva a vista rotate é legal porque aí sim está na perspectiva você está vendo objeto de diversos ângulos você vê o horizonte lá no espaço virtual quando eu clico novamente no retângulo azul aqui à esquerda volto nas quatro eu vou começar aqui eu vou ser bem rápido porque o objetivo não é que vocês fiquem hábeis em rinoceros o objetivo é construir esse objeto claro que nessa construção a gente vai aprender comandos e conforme vai surgindo os problemas a gente vai entendendo os comandos melhor o que eu vou fazer primeiro eu vou pegar uma foto uma foto uma foto de um perfil genérico que eu tenho aqui como se fosse uma foto impressa no papel se eu tivesse uma tesoura e tivesse que recortar o perfil eu faria pequenos cortes com a tesoura pequenos porque eu quero reproduzir com uma certa precisão esse perfil eu iria cortando com a tesoura depois de alguns cortes eu teria o meu perfil todo é isso que nós vamos fazer utilizando rinoceros só que em vez de fazer um corte nós vamos fazer pequenas retas pequenas retas é o melhor jeito? não eu tenho milhões de jeitos de fazer isso assim como o software de desenho que você tem para poder vetorizar uma figura uma imagem recursos de curva de detalhes tem inúmeras formas de fazer isso essa forma que eu estou escolhendo é porque eu estou estabelecendo uma relação entre o tempo uma coisa um pouco rápida a qualidade gerada pelo corte laser a gente não vai fazer um objeto tão preciso e a relação com a foto então o produto final vai ficar bom sem a gente ficar muito em cima do detalhe agora se esse objeto fosse muito maior talvez sim usar recursos mais precisos para que fique um acabamento melhor então eu achei esse comando essa forma de construir que equilibra essa cena mas fique à vontade para fazer de outra forma se vocês foram prendendo os comandos não existe uma receita certa existem ferramentas então como é que começa? vamos começar então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar uma foto de fundo em qualquer tamanho não vou falar em tamanho esse fundo vai ficar no rinoceros e vamos fazer o perfil com a linha para fazer isso para colocar a foto de fundo qualquer imagem que você tem na forma de jpeg em fotos é bitmap nós vimos aqui em view lá no menu superior tem file que é arquivo edição view visualização vou procurar aqui background bitmap ou fundo de imagem como eu estivesse colocando mudando o fundo do rinoceros eu vou colocar essa imagem na vista de topo que é a vista que representa a máquina de corte laser porque a máquina de corte laser ela trabalha no plano é igual uma impressora a folha está no plano então quando a gente desenha na vista de topo a gente está representando a situação do laser que é o que eu vou imaginar eu vou colocar esse perfil na vista de topo tá bom? quando eu clico em background bitmap eu vou em place que é posicionar e vou atrás de uma foto para não comprometer ninguém que eu tenho já fotos que os colegas já mandaram os alunos eu vou colocar aqui um perfil genérico que eu peguei na internet eu coloquei human silhuettes apareceu uma silhueta que eu achei legal para fazer esse veja que a caixa de diálogo aqui começou a trabalhar ela falou assim first corner qual vai ser o primeiro canto aonde vai ficar presa essa foto ele está pedindo então eu vou colocar aqui em qualquer lugar na tela vou clicar e vou arrastando para cima conforme eu vou subindo aqui para a minha direita eu tenho a foto surgiu aqui aqui em cima quando eu cliquei surgiu algumas possibilidades eu sei o que essa aqui é a foto colorida essa aqui é a foto alinhada e vou deixar do jeito que está para mim está bom mesmo que fosse colorida não ia mudar nada porque nós queremos apenas o perfil então eu vou dar o enter o enter o enter é a confirmação do comando como é que a gente sabe confirmou o comando quando volta ficar o cursor piscando e não tem nada aqui se você tiver com alguma coisa que não confirmou que você está digitando mas não está acontecendo nada tecla no teclado a tecla esc que aí você vai ter acesso ao comando tá bom com isso aí eu consigo eu estou aproximando e estou voltando a imagem usando a esferinha do meio que é a bolinha do mouse posso usar também essa luneta aqui se eu clicar essa luneta ela faz a mesma coisa aqui eu estou clicando no botão esquerdo com o comando luneta acionado se alguma razão você pegou seu arquivo por exemplo você tem um negócio está longe então você sempre está mexe no zoom porque às vezes você perdeu a foto uma coisa muito importante eu não falei antes mas vou falar agora toda vez que a gente trabalha não só no rinoceros qualquer software autocad rinoceros invento solidworks sketchup tem vários programas todos eles trabalham no sistema cartesiano xyz então a minha sugestão sempre façam os desenhos seja qual for o desenho próximo às origens às origens do software nesse caso aqui é um encontro dessas linhas aqui porque numa eventualidade de eu perder o arquivo por alguma razão está lá longe não sei onde está na hora que eu aproximo eu consigo talvez ter uma achar onde está o meu arquivo inclusive eu perdi o meu aqui agora onde eu perdi 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 porque eu não tinha nada desenhado então o que eu vou fazer eu vou eu vou trazer aqui eu vou colocar um ponto olha o que eu vou fazer para eu poder achar porque está imagina que o meu arquivo foi lá para Osasco estou brincando quem mora em Osasco não é isso aqui como eu estou longe eu perdi virtualmente eu não sei onde está o meu desenho eu vou pegar e fazer função ponto vou desenhar um ponto quando eu clico aqui aparece assim onde você quer colocar o ponto vou colocar o ponto no vértice zero 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 que é zero x zero y zero z quando eu clico lá os três zero zero x zero y zero z e colocar um ponto e coloco esse zoom maior olha o que aconteceu apareceu onde eu queria o ponto agora eu vou chegando aqui e acho que eu vou chegar na minha imagem aqui deveria pelo menos vamos ver aqui o tamanho que está essa imagem sumiu a imagem eu vou chamar de novo a imagem sumiu a imagem vou retirar o que estava perdi remove e vou colocar novamente vou apagar esse quadrado isso que dá quer brincar com o comando apaguei porque ele é cinza essa imagem deve estar tão pequenininho que eu não estou vendo muito bem isso não atrapalha em nada o desenho porque isso aqui é um fundo só não é um desenho então eu estou vendo aqui a minha imagem inclusive deve estar bem pequenininha a imagem sabe por que? porque agora eu estou vendo os pixels ela deve estar bem pequenininha não está tanto assim mas em todo caso bom vamos voltar ao nosso perfil aqui este perfil é uma imagem então eu vou deixar em qualquer lugar depois eu acerto a escala o comando que eu vou utilizar é o comando polyline line é uma linha você dá dois pontos você liga você tem uma linha reta polyline é uma sucessão de linhas retas é o comando que eu vou utilizar para ficar visualmente interessante eu não vou precisar escrever aqui nada eu vou usar só os menus aqui de ícones que poderia escrever mas escrever polyline eu prefiro clicar aqui e ir para o segundo ícone veja que eu estou em polyline se eu clicar no botão no botão esquerdo do meu mouse eu habilito esta função é o que eu estou fazendo nessa hora eu vou fazer fora da imagem eu faço retas e elas vão sendo feitas só que tem uma particularidade você está percebendo que elas estão ficando todas retas paralelas elas estão ficando retas paralelas porque eu deixei aqui habilitada aqui embaixo no mouse aqui na tela a função orto tem hora que é bom isso aqui a função orto ela deixa a linha fixa a eixos verticais e horizontais nesse caso como é um perfil orgânico que eu desenho é tudo cheio de curva eu não posso estar preso a isso então eu vou tirar outra coisa que eu vou tirar também é o snap o snap é um recurso muito importante no softwares CAD que identifica os sinais das linhas o meio de uma linha a interseção entre uma linha o centro de uma figura esses comandos essa identificação serve para você construir desenhos com referenciais eu não vou utilizar vou deixar disable vou desabilitar essas funções aqui no menu aqui embaixo então nós temos o menu snap desabilitado e o menu orto desabilitado se eu quero apagar alguma coisa eu seleciono teclado del no menu apaguei vou começar então segundo a função polyline agora a linha ela já não está obrigatoriamente presa aos os cantos paralelos eu posso fazer posso fazer trazer o zoom para perto umas pequenas linhas de longe vai aparecer até uma curva você não sabe porque está longe então vamos lá valendo já mostrei como funciona eu vou começar aqui do meu pé aqui do dedão do cara dedinho veja que eu estou vendo os pixels os pixels os pixels os pixels os pixels e eu estou criando mais ou menos uma certa fidelidade representar as variações do perfil do contorno da pessoa porque se eu fizer tudo reto também fica meio bonequinho de desenho animado antigo eu vou fazer aqui tentar reproduzir aí começa o que você quer a relação custo-benefício de tempo qualidade objetivo o objetivo nosso é mostrar para você como funciona o pescoço vou procurar colocar mais pontos para perceber que tem uma curva consigo identificar até a orelha toda hora que eu vou para frente para trás com a imagem eu estou mexendo no mouse na rodinha aqui do mouse eu não perco a função aqui eu não falo a função é o polyline vou chegar aqui na orelha eu vou fazer mais pontinhos essas retas elas vão ficar marcadas no laser mas dá para perceber vai dar para perceber mas para o resultado final não vai ficar tão ruim no produto vantagem que a gente ganha é fácil fazer é fácil explicar para vocês aqui um comando que vocês vão usar em outras questões então a gente vai usar lá para frente para a caixinha mas tem assim como tem no ilustrator softwares de desenho design gráfico recursos incríveis para você obter a vetorização de uma imagem que é o que a gente está fazendo aqui só que é só o perfil que eu estou pegando aqui e lembre que quanto mais hábeis vocês ficarem nessa extração melhora a qualidade do corte laser vocês perceberam que eu contornei aqui o dedão porque eu sei que no laser vai ficar tão pequenininho esse dedo indicador que é melhor passar batido e deixar ele juntar com o dedo da mão e vou continuar aqui eu queria saber fazer aumentar a velocidade do vídeo para você não ter que acompanhar tudo mas em todo caso vale a pena veja que no último ponto ele juntou quando eu clico na curva gerada ficou uma ficou uma cor uniforme aqui ficou tudo amarelo significa que é uma peça só e que está aqui o objeto nós não precisamos mais da foto a foto vai atrapalhar inclusive um pouco a nossa visualização então eu vou retirar a foto da imagem do rinocerios eu venho aqui em view background remove vou remover a foto pronto aí tem perfil feito olha que legal tomei o cuidado de não cruzar a linha realmente é só o perfil como a gente fizesse quando nós tivéssemos feito em tesoura nós não sabemos ainda o tamanho que está esse objeto eu estou colocando eu copiei a foto em qualquer escala em qualquer tamanho para acertar o tamanho a primeira coisa que eu vou fazer eu vou mexer a foto o perfil para que a pontinha aqui do dedinho do pé do nosso amigo aqui fique no 000 como é que a gente faz isso então vamos aprender a função move mover nos ícones aqui tem as funções move está aqui move então ela vai mover o objeto de um ponto a outro quando eu clico aqui na função sempre vai ter aparece um texto lá em cima eu cliquei e apareceu assim selecione os objetos para mover select object to move bom quem que eu quero mover se eu clicar na figura a figura selecione os objetos para mover aperte enter quando você fizer press enter quando estiver pronto vou apertar o direito do mouse aí ele fala assim pergunta assim qual o ponto que você vai mover que ponto não estou vendo ponto nenhum se eu não afilar nada colocar aqui por exemplo aqui ele vai entender que eu estou movendo a figura em relação onde eu cliquei anteriormente não é o que eu quero eu quero que uma parte do objeto seja colocada no 00 então eu vou voltar de novo só que dessa vez eu vou habilitar aqui embaixo a função o snap onde está disable eu vou colocar enable e aí vai me dar acesso a essas possibilidades aqui o que me interessa é uma pontinha que como eu sei que cada vez veja que isso é uma sucessão de retas o resultado final do nosso trabalho cada vez que você tem uma que a reta começa e termina é um ponto é um encontro é um final e o início de uma reta em inglês a gente fala endpoints então eu vou voltar aqui e vou fazer a pergunta de novo quero move aí ele fala assim quem é que você quer mover nosso amigo aqui apertou enter seleciona o objeto apertei ok apertei enter do mouse quem que é o ponto que você vai utilizar aí como eu sei que cada reta tem um ponto e aqui está ligado endpoints end de fim de linha poderia estar ligado a um ponto a uma lei meio de linha o quadrante eu já explico o que é está habilitado end veja que eu vou chegar em todos os pontos que eu chegar aqui aparece end point embaixo end qual que me interessa eu vou pegar esse aqui esse aqui que é o mais baixo e agora ele está esperando onde você quer colocar esse cara está esperando o outro lado quando a gente olha aqui em cima aparece assim point to move to ponto para mover para bom aí que vai a informação que eu vou digitar 0,0,0 o que que significa eu vou mover aquele pontinho do pé que nós selecionamos que é o end point para a coordenada 0,0,0 que é o encontro dos vértices eu poderia ter feito se eventualmente nós tivéssemos vou fazer uma linha genérica aqui do lado deixei uma linha genérica aqui do lado move seleciono o objeto vem aqui ele pediu pelo ponto em vez de digitar uma coordenada eu vou em outro end point por exemplo aqui tá bem bonitinho um encontro um com o outro o que eu quero então não é isso aqui eu quero que ele vá para referência 0,0 novamente move seleciono os objetos para mover seleciono nosso amigo aqui direita do mouse vou na base aqui onde tem no meio da linha vai detectar vai detectar a função mid porque linha tem meio de linha midline vai aparecer um midline em algum lugar olha lá mids eu não quero eu quero vértices eu quero end points quando faz isso ele está amarrado ao piso aqui o nosso pavimento aqui vamos dizer assim agora uma coisa importante eu vou salvar save estou salvando aqui no disquete engraçado esse ícone disquete vocês nem sabem o que é disquete nunca virou acho que quem fez o software acho não tenho certeza quem fez o software é mais velho que é curiosidade quem fez o software rinocelos eram pessoas que trabalhavam na empresa da autodesk que faz o autocad por isso essa similaridade de comandos bom agora o que nós queremos é transformar esse objeto na escala que me interessa vou fazer o seguinte raciocínio vou fazer da ordem inversa eu meço 1,77 essa é a minha altura 1,77 em milímetros é 1.770 milímetros a minha altura olha o que eu vou fazer eu vou fazer uma reta está aqui a line que vai começar no 0,0 0 no encontro dos três vértices x,y,z professor se eu colocar só 0,0 dá também mas eu por hábito eu gosto de afirmar que sempre vai estar saindo no plano 0 não precisa é redundância mas acho que nesse caso é redundância é segurança também aí veja que a linha começa ali no mesmo perto do ponto perdão no ponto que a gente fixou o careta aqui nosso amigo aqui eu quero que essa linha vá verticalmente 1.770 milímetros só que eu quero bem verticalmente se eu clicar com o mouse por mais preciso que eu faça eu não consigo garantir que ela vai retinha se eu apoiar na linha verde não apoia nada ela não está retinha pode variar meio grau para garantir que ela fique realmente 90 graus a gente vai na função orto aqui embaixo aí agora ela está nem que eu faça o mouse para o lado ela vai para vertical como está indo aqui ou vai para horizontal está presa no ponto lá embaixo declarei assim quando eu falo declarar que eu me posicionei o mouse para cima do plano na linha vermelha e vou colocar 1770 veja que eu não preciso colocar coordenado porque ele só pode ficar nesse eixo mesmo e confirmo com o mouse mesmo esquerdo depois o direito pronto esta linha compridona aqui representa eu na minha altura real escala real ok muito bem aí o que eu vou fazer eu seleciono o nosso careta aqui que está em uma medida qualquer só para ele saber curiosidade saber qual é o tamanho virtual que está esse objeto eu posso posso fazer diversas formas posso colocar uma cota um desenho com valor numérico ou posso simplesmente medir sem colocar cota vou fazer os dois analisar a situação analisar o que eu quero analisar distância quem entre quem entre um end point que já está acionado até aqui um outro end point veja que ficou um pouco inclinado mas para eu ter essa medida está falando que está com 8.2 milímetros ele está pequenininho assim se fosse fazendo corte laser ia ficar um bichinho desse tamanho pequenininho assim e nós queremos que esse objeto tenha um C37 o que a gente faz eu seleciono ou melhor eu vou digitar aqui no menu agora a palavra scale s-c-l-e scale que é escala aí ele fala assim seleciono os objetos para escala nosso amigo aqui enter quem que é o ponto de origem da escala bom eu vou falar que é o zero zero dessa vez eu vou digitar só uma vez tanto faz para ficar rápido quem que é o segundo ponto eu vou botar com a cabeça dele aqui e aí qual que é o terceiro ponto aí eu vou subindo até chegar na ponta da reta ó pum então esse careto aqui agora ele está no comprimento dessa reta talvez um pouquinho menor um pouquinho maior porque eu peguei da ponta do pé a ponta de cima da cabeça aqui tem um ângulo em relação a essa reta para o nosso exercício está muito bom está bem preciso mas se fosse fazer muito muito preciso mesmo nós temos que fazer isso aqui ó que eu vou fazer de novo tá para a gente não ter dúvida porque assim alguém vai falar assim professor não está exatamente igual vamos deixar exatamente igual eu vou fazer o seguinte para garantir que ele fique exatamente igual assim como você mede quando você vai lá no médico a sua altura eu vou fazer uma barra aqui ó tá vendo essa barra que vai cortar essa linha nesse caso a gente aprende um outro comando é um comando que corte cortar quem quer cortar esse aqui ó trim trim eu seleciono as duas partes envolvidas no problema aqui vai ser cortada e aqui limita digito direito do mouse aparece assim seleciona o objeto para cortar quem que eu quero cortar essa ou essa eu quero cortar essa aqui pum então agora este ponto que me interessa e não esse aí sim ela vai construir exatamente o que eu faço scale comando seleciono os objetos dessa vez eu tenho que selecionar o bonequinho e a linha também porque ela tem que ir junto vai crescer junto enter quem que é a origem é o zero 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 vírgula zero só pum quem que é a segunda referência agora você vai dar certinho e aí eu vou até lá em cima agora meus amigos está exatamente com um 770 milímetros que é igual a 1 metro e 70 para confirmar selecionando a linha vem aqui analyze 1770 milímetros que é a minha altura real a pessoa tem que fazer isso e fazer de novo é porque se a gente sabe o real depois de fazer escala sobre real como nós não sabíamos como estava o objeto antes a gente teve que acertar a escala do que tinha para depois reduzir ou ampliar se for necessário e agora eu seleciono scale novamente o objeto vamos falar scale direciono o objeto que era scale coloca a origem e eu quero reduzir esse objeto para que ele fique reduzir 1 para 10 quanto que é 1 dividido por 10 dá 0,1 então se eu multiplicar esse objeto por 0,1 0,1 e no rinoceros não é vírgula é ponto ele vai aplicar um ponto vai reduzir em 1 para 10 esse objeto ficou pequenininho se nós fizéssemos se nós fizéssemos se nós fizéssemos se nós fizéssemos certo isso aqui está com 177 milímetros que é isso aqui quase que um pouco mais que 15 centímetros como é que eu sei o tamanho novamente analyze distance dessa vez eu vou ficar aqui mesmo 177 um pouquinho mais porque eu peguei da cabeça dele novamente aquele problema aqui que deu antes problema não é uma característica vou garantir o 170 para você ver aqui esta linha aqui vou medir esta linha tem que ter 1,770 analyze length 177 milímetros ela tem ou seja 17.7 centímetros esse é o bonequinho que a gente precisa fazer um outro detalhe que a gente precisa fazer senão o vídeo vai ficar longo é a parte de baixo a parte de baixo é onde vai encaixar então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui uma linha que vai sair aqui de cima um pouco mais de cima vou fazer uma linha de 40 milímetros vou jogar um pouquinho para cá para a direita essa linha aqui vamos aprender um outro comando agora eu vou selecionar a linha e vou fazer uma cópia cópia objetos então eu selecionei cópia e vou deslocar 4 milímetros bom e vou deslocar agora sim muito importante eu vou deslocar uma medida aqui de 5 milímetros e eu explico porque eu falei 5 e não 4 aqui e a de 5 foi 4 usando o comando line mais simples possível com o endpoint ligado eu vou fazer uma linha aqui e aqui outra linha aqui e aqui vou fazer uma linha no centro seleciono linha como o midpoint está acionado aqui embaixo eu consigo chegar aqui no centro da linha e clicar e vou descer para qualquer lugar quando eu desço a linha e só clico ela fica no lugar e vou espelhar para um lado e para o outro 15 milímetros para espelhar eu posso fazer várias formas eu posso copiar essa linha e jogar para cá 15 jogar para cá 15 o que nós fizemos agora podemos fazer também seleciono e digito a função offsets que é afastamento offset de 15 ou e jogo para cá o mouse 15 também as duas estão certas fazem a mesma coisa e agora eu vou fazer o comando trim para parar tudo isso aqui inclusive o bonequinho olha para que que é isso para que tenha esta base aqui vocês devem estar vendo esta figura ela tem uma base se não tiver esta base que une os pés fica muito frágil no nosso objeto então eu vou selecionar a função trim aí aparece selecione objeto para cortar e vou selecionar de cima para baixo veja onde eu vou colocar meu mouse vou colocar aqui e vou clicar e vou descer para a esquerda para baixo quando eu faço isso tudo é selecionado vou fazer o contrário se eu selecionar daqui para cá só aquilo que entrou toda na imagem se eu faço daqui para cá mesmo pedacinho da imagem que é o caso do boneco vai ser selecionado então está tudo selecionado para cortar selecione canto em objetos quando eu teclar enter direita do mouse ele está perguntando assim quem você quer cortar eu vou cortar quem não quero eu não quero isso eu não quero isso eu não quero isso eu não quero isso eu não quero o pé aqui eu não quero isso eu não quero isso eu não quero isso tudo isso que nós fizemos foi para construir essa base então ele vai encaixar 5 milímetros e esse pedacinho vai ficar um pouco para fora para não descer no buraco como está aqui estão vendo essa cena esse pequeno dente então está bom posto isso feito isso já é o suficiente para fazer no corte laser mas eu quero que vocês aprendam também a fazer a imagem tridimensional então a última coisa que a gente vai fazer para dar 45 minutos de vídeo nem sei como vai ficar isso vocês vão me xingar muito vou tentar ser mais sucinto no próximo eu movimentei o boneco pelo end point para colocar no 00 vou salvar olha o que acontece quando eu clico duas vezes na vista de topo na perspectiva sumiu não é que sumiu ele está lá longe eu vou chamar aqui perto quando eu clico aqui se tiver algum desenho na tela a tela se aproxima tem desenho nosso amigo está aqui aí estou usando a função rotate para poder mexer a imagem posso deixar nesse plano mesmo ou seja ela está deitada que é a posição que ela vai ser feita na máquina ela vai cortar por cima assim né e se essa curva foi bem feita eu vou selecionar toda a imagem selecionei da direita para a esquerda na função join está aqui função join join de unir de encaixar até o símbolo é uma peça de xadrez de quebra cabeça quando eu junto apareceu a mensagem assim ó 12 curvas foram unidas para duas curvas como assim? o que é curva? que curva? uma curva outra curva que é o meio das pernas explicação importante no rinoceros quando a gente fala a palavra curva ele está falando qualquer linha que é desenhada no rinoceros existem curvas planas que são curvas desenhadas sobre o plano que é o que nós estamos fazendo existem curvas tridimensionais mas são curvas professor uma reta é uma curva? é uma reta é uma curva uma curva é uma curva uma esfera um círculo é uma curva agora por exemplo um retângulo é uma curva? é por quê? então para o rinoceros curva é qualquer linha que você desenhar no software depois da curva nós temos a superfície que é além do perímetro externo do desenho tudo superfície depois do superfície você tem o que? você tem os sólidos que é o encontro de superfícies formando um objeto contínuo você pode ter encontro de superfícies que não formam sólidos que são objetos abertos a gente vai falar isso mais tarde mas só para ilustrar para vocês que agora nós temos aqui duas curvas que é a somatória das olhar de topo se eu clicar de novo olhar de preto e ver de novo aqui externo então a máquina laser vai cortar todo esse perfil e nós vamos ter o nosso bonequinho mas ainda não estamos vendo esse objeto em tridimensionalmente ele continua no plano continua um objeto fininho no plano e eu sei que ele tem uma espessura como assim espessura? espessura do acrílico este acrílico eu vou usar um paquêmetro aqui ele tem 4.2 milímetros quem quiser ver o que é isso eu vou tentar colocar na câmera não sei se dá o zoom acho que não dá o foco é quase meio centímetro a espessura da chapa é 4.2 milímetros a gente vai ter uma aula só de como aprender a usar paquêmetro então é preciso que gostaria de visualizar não que para o corte laser isso aqui é suficiente já tá? essa imagem já é ótima para fazer o corte laser mas eu quero ver eu quero fazer um catálogo eu quero fazer uma foto disso antes de mandar fazer né? então eu seleciono todo mundo aqui e vamos transformar uma curva em objeto sólido tridimensional até fiz assim né? porque o movimento é uma extrusão o nome quando você cresce num plano uma linha você está fazendo estudando você está estudando uma superfície eu até comentei como faz espaguete como faz massa você põe a massa e sai o perfil da massa é a mesma coisa então eu venho aqui na função eu seleciono outra coisa para qualquer função você não é obrigado a selecionar e ir para a função você pode ir para a função e depois selecionar tanto faz tem softwares que não você tem que fazer rígido então eu vou pegar a função sólido que é o que me interessa vou descendo aqui tantas outras é o que me interessa aqui é extrusão de uma curva plana que é o nosso desenho e uma extrusão reta não cabe agora a gente falar as outras expulsões mas é o que a gente quer fazer isso selecione as curvas para extrusão todo mundo aqui direito do mouse olha imediatamente o objeto indica que está querendo crescer ele está aqui nesse comando do jeito que eu estou fazendo eu estou mexendo com o mouse para cima ele está crescendo um tanto para cima ou mesmo um tanto para baixo do centro da tela do plano cartesiano aqui né equidistante eu não quero eu quero que ele só vá para cima 4.2 milímetros que é a espessura do acrílico para que tenha só um lado eu tenho que desabilitar uma função veja aqui em cima tem a distância eu não pus ainda direção várias opções onde está both sides está dizendo yes por isso que ele está fazendo assim both sides ambos os lados então estando ambos os lados ela está crescendo para ambos os lados do plano eu quero que ele cresça apenas para cima então onde está a letra B porque tem um tracinho embaixo do B preste atenção tem um baixinho eu ponho aqui no comando ponho B e aí ele assume que é a outra opção ou é yes ou no então é só para cima e aí ele está esperando o valor se eu não falar nada e clicar em qualquer lugar vou clicar aqui pum ficou um troço grandão grosso não é grosso assim vou fazer de novo vou fazer de novo solid planar curve straight seleciono todo mundo subo dessa vez já está a função habilitada então o que eu vou colocar o valor 4.2 não é vírgula é ponto pronto isto aqui meus amigos é a nossa peça já virtualmente falando virtual mesmo tá bom por enquanto essa aula é isso aqui hoje agora vou preparar agora a aula da caixinha tá bom nessa aula a gente viu muitas coisas treinem 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 podem fazer outros tipos de desenhos tentar trabalhar com outras funções de linha aqui de curva fique à vontade é isso aí grande abraço até a próxima tchau tchau tchau